Como é que é? Está tudo bem contigo? Não quer dizer não ser rico. Bem-vindos a mais um stand dos estandamentos, a saudação dos estandamentos. Como é que vocês estão? Bem? O que é que temos hoje? O mercado de carros está aberto. Comprar, testar, corrida, velocidade de pontes, daquela manéria e se calhar mudar ali aquilo. Eu já nem me lembro o que é que vocês escolheram, meu. Se foi Rick Schoening, foi stand do Rapport. Acho que foi stand do Rapport. O que é que será que vocês escolheram? O que é que eu perguntei? Eu sei que perguntei um ou dois, não foi? Corrijam-me. Eu sei que vocês spamaram um e dois, mas eu pergunto-vos tanta coisa em tantos jogos que eu não me recordo. O que é que será que eu perguntei? Bom, não me lembro. Bora. Vamos tentar talvez fazer aqui uma alteraçãozinha. Deixa-me lá ver aqui. O que é que temos aqui? Isto é para aumentar a situation. Temos aqui Ricardo o modo cenas, a edição sinal, a stand do Rapport. Mas tem que ser vermelhão, não é, tem que ser vermelhão, não é, gás? Aí ali fica tão mal descrito porquê? Alguém me consegue explicar? Ai, Zé, neste tempo. Ai, eu... É feio, Zé. Ficou mesmo cagado, Zé. Já te apaguei. Ficou mesmo feio, Zé. Se está no Rapport. Se está no Rapport. Bom, como é que estás, prima? Se estás bem, não queres gerar gente? Bora, vamos arrancar. Vamos até... ao mercado de automóveis. Vamos ver o que é que vamos comprar. Estamos com 270 pau. Vamos ver o que é que vais fazer com 270 pau. Bora. Tá, melhor. Está tudo bem com vocês? Ou não quer dizer dizer? Olha só o lote de velhos. Eu vou comprar a mula, barriga de contato. Eu estou bem, tu? Não, esquece isso. Depois a gente conversa outro dia, meu. Então, olha lá. Dá para levar aqui o R.U. do Windows. Já vai ver se dá para levar o R.U. do Windows. Dá, Windows. Porra, caro. Aí há Forte Transito. Pronto. Isso, certeza que anda para caraças. Quanto? Quanto? 21. Ah, pá, não me leves a mal. Eu tenho que levar isto ao especialista. 4. Gui. 7. Tenho que levar isto ao especialista que eu tenho a impressão que tu estás a me meter na mão a bolsa. Que ela merece. Mostra. Quanto? Dá. Diz, 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 diz. A melhor estava certo, Ricardo. Já te entalaste. 17 e meio, meu. Eu acho que és capaz, ó, Protoe. 17 e meio, meu. Deixa lá ver se dá. 17 e meio. Vais pensar e... Bum! Vai chegar. Ai, eu vou mexer aqui a raposa. Até paga. Mostra. Isto não anda a nada. Ai, isto não anda a nada. Ai, isto não anda a nada. Ai, o que é que eu fui comprar? Isto não anda a nada, guys. Isto não anda a nada. Ai, isto não anda a nada. Comprei a... Comprei a... Comprei a... A Ford Transit do ProToy. Isto não anda a nada, zé. Ai, abelha... Bom, zézocas, novo dia. Bora, vejo o povo vindo nisto, né? Como é que estamos hoje? Hoje temos leilão. Hoje temos leilão. Eu tenho 270 paus. Eu vou comprar uma máquina do Catarino no leilão. Às 4 da tarde, zézocas. Tenho que comprar uma ganha da máquina. Mas tenho que ser uma ganha da máquina. Tenho que ser uma máquina daquelas que é a maquinação dos maquinamentos, dos... Dos... Dos maquinations, zézocas. Ai, olha para isto. Olha para isto, zézocas. Zéz, eu quando comprei isto, olhei aqui. Eu quando comprei isto, pensava que ia comprar isto, olha. Zéz, eu quando pensei que ia comprar uma Ford Transit e tínhamos de transformar nisto, velho, olha aí. Ai, zézocas. Eu pensava que a gente ia transformar a Ford Transit e tínhamos, olha aí, olha aí. Estou naquela dinha ao chão, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Afinal, não. Afinal, comprei-se as salóis tão velhas. É que isto nem ia, não é, cara. Isto nem ia, não é, não é. Curto. Bom, vamos fazer assim. Vamos ver quanto é que ela dá de origem. Vamos ver quanto é que ela dá de origem. E depois vamos ver a seguir. Metermos tudo nela, ok? Irmos ao Manoel GT e vermos. É o que temos que fazer. Também temos que começar a, digamos, como é que se diz? Temos que começar a tirar um bocadinho mais partido do jogo. Do gênero, não é, ok? A gente quer ganhar dinheiro, quer comprar, quer vender. A gente já sabe que tem um stand. A ideia aqui agora é tentar comprar maquinões ou qualquer carro. A gente vem aqui ver quanto é que ele dá. Depois, ver quanto é que ele dá. Vamos lhe meter veneno e vamos ver quanto é que ele ficou a dar. Valeu-se-lhe a pena se não se valeu a pênis. Provavelmente não valeu a pênis nunca, não é? Bora. Vamos lá ver aqui. Isto é... E a gira é irmos para o poder, não é? Que é bom ouvir. Bora. 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 Já se faz a moituda. Já se faz a moituda. Viste meter a embreagem com o guarda-olho. Vá 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 na embreagem. 16 segundos, 0 aos 100. Então, Zé, metes outro, ou quê? Espera aí, vamos arriscar, guys, para ver o que é que isto vai dar? Está bom, não é? Comigo tem que estar bom, não é? Bom, Zé, 123, 123, 16, ok? 123 velocidade máxima, 16 do 0 ao 100. Vamos ver. Vamos lhe pôr o veneno com o meu bolseiro e vamos ver o que é que ela dá. E vamos pintá-la de azul, não é? Tem que ser. Vamos lhe pôr gasólicos, deve ser a gasólica, esta porra, não é? Logicamente, não é? Ah, parou. Ah, aqui, teca. Combustível, bora. Este vai ser para meio, mas a gente oferece sempre combustível ao cliente, não é? O cliente quando a levar, vai levá-la como deve ser, bora. Aí este não anda nada. Olha, eu vou puxar por ela. Carazes! Vamos ver como é que ela está? Vamos ver como é que ela está, se precisa de algum arranjo, de alguma cena. Oi, 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 oi. Porra, do nada aparece aqui logo dois, está certo. Primaço, queres pintar isto como deve ser ou não? Bora, dá-lhe aí, vê lá aí se precisa de peças, precisa da parte do frontal, não é? Dá o carro, deixa ver aqui, vamos olhar mesmo com aquele zoom em Midnight Inst. Isso, pinta a carro, bora. A jantinha por acaso até está engraçada, não é? A janta até está engraçada. Vimos era de pôr uns de calça, o jogo devia evoluir para um gajo poder pôr umas saias e uns olorosos e umas cheiras, não é? Pode ser que sim, que o jogo está a ter tanto sucesso, não é? Deixa lá ver o que é que temos aqui. Zé, olha lá, vais pôr um pouquinho de corrida nisso, vais pôr a ABS, vais pôr a turbo e pôr nós. Como é que era? 123 e dava 16, 0 aos 100, não é? Ui, então Zé. Ui, ui. Então Zé, não estás a ver com tu aqui, meu caro do altar? Queres que eu te porto a tua boca toda ou quê? Olha lá, meu menor que teco, como é que és a situação, meu? Orra, meu, o gajo senta-se a desvoar de se levantar, meu, como é que é isto, né? Orra! Ah, pá, isto é só malucos, meu. Só malucos, olha lá, vê lá aí como é que está a situação com o último maçã da quichapa toda, velho. Orra, meu. Bom, o que é que a gente vai fazer, gajo? Vamos sair daqui a queimar pneu? Acho que ainda dá para ir. Ainda não, se calhar não arriscamos, né? Vamos fazer o leilãozinho primeiro para ver o que é que a gente consegue arrancar do leilão, né? Para aproveitarmos a parte do leilão e tudo mais. Damos uma voltinha aqui pelo IRS, né? Ver como é que ela está. Pelo menos top speed. Não, guardamos lá sempre para a cena, né? Agora, vamos ali para o leilão. Paramos à porta do leilão e faço lá a limpeza dela à porta do leilão. Então, estás fixe? Se estás, só para saber se estavas atento. Aí, espera, 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 espera. Não? Estou no com o motor. Então, estás fixe ou não? Olha lá, vende lá aí um bilhete. Vou por um bilhete diário, boa. A malta vai dizer, ai, as gajas têm um stand e ele é que limpa os próprios carros. Claro, Zé. Claro, meu, né? É a mesma coisa que tens o restaurante e não sei tu cozinhar, né? É o meu caso, né? É o meu caso. É o meu caso, né, gajas? Olha aqui. Olha por isto. Zé, se isto não me bombar, se eu não vender isto à bacana, não dá para vender mais nada à bacana, né? Bom, primaz, olha lá. Achas como vou safar hoje, não? Porra, meu, vende lá uma lata velha como deve ser. Bom, isto está para as quatro. Ainda falta o molho, meu. Bora dar um giro, bora. Bora dar um giro. Bora. Vai. Vai. É, parece que isto vamos passar facilmente... ...da velocidade, não é, gajas? Vamos passar facilmente da velocidade. Bom, bora, vamos sentar à espera que a malta venha, né? Para o leilão zaço, não é, gajas? Pois vamos testá-la para ver o que é que dá. O que é que eu queria sacar daqui? Queria ver se conseguir a IT250 pau comprarem um... um hypercar, comprarmos aqui uma Ferrarizinha, comprámos aqui um Porsche, comprámos aqui uma Lambosita, a nossa primeira Lamba, ou quem sabe? Pode ser que a gente tenha sorte, pode ser que a gente sabe-se. Vamos ver se a gente sabe-se não. Oi, 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 já mostrei, o que é que estamos aqui, meu? Um Ron G7, não quer nada disso. Não quer nada disso. Não quer nada disso. Ô, Bess, leva lá esse salato também, olha que eu não quero nada disso. Eu ando cá buscar carros que me dessem, só se for uma cena que não chame-te a ideia. Aparece aqui um classiczinho para a gente ver como é que é, pode ser que a gente dê qualquer coisa para ele, não é? Zara, vai o gajo, dá-lhe uma. O Ajay deu mais 40 mil, a Xero mais 250, o Meloni está aí em cima, o Trudenzinho, o Saliane, isto que é mais certo, que é bem a gente, estava bem a gente interessada. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, Zéz, eu quero. Ai, um chevelete, chevelete, vai, toma, vai buscar o meu. Vamos! Já acaba a hora. Não quer nada disso, podes ficar. Já temos um, um da CRX, mas não era mau, Zéz. Onda Civic, não é? Onda Civic. Mas vamos deixar o ataque dela no teste, é só parar para a velocidade, bora. Ai, ia comprarmos um muscle car, clássico, muito é, bem, canto. Fizeste uma ganha de compra, passa por dia, Zéz, mas vamos ver. Ah, ricosão, compra aquela habilidade, diz, estás a ver um carro barato, Zéz. Preciso de pontos para comprar essa habilidade, maluco. Acho que eu não percebo nada disso, meu. Olha a Vânia, está o Beverly em cima, está a Shelly também, maluca, está a Roselle, de volta. A Georgiana, do Xeno, e foi a Georgiana que levou. Ui, mais um TT de Zinhavski, bora. Levar este TTzão, bora. E este TTzão, mas faz uma aguita neste TTzão. Vendeu-lhe por 80k, velho, com turbo ainda por cima. Pau, eu quero. Eu quero. Ah, ele veio um TT por 26 barros. Baratíssimo, velho. Nossa. Bom, bora. Antes de levarmos os carros. E olha aqui. Bom, vais fazer o seguinte. Vamos enviá-lo para ali. Este aqui, vamos enviá-lo para o lugar do robóculo, para o pé de casa. E vamos arrancar. Vamos ver quanto é que ela dá. Se dá mais 126. E se conseguimos... Zéz, vais conseguir. Dá mais velocidade. E vais conseguir, logicamente. Dá mais velocidade. E vais conseguir, logicamente, do 0 ao 100 melhorar. Mas a nossa ideia é saber o quanto aumenta. Se valeu a pena o investimento. Dá-lhe, dá-lhe. Mais um bocadinho. Bao, travou. Saiu. Primaz, leva lá a gente até o deserto USA. Bora. Aí eu vou sair a moer. Uaaaaah, babababababababababababababa. Você não assiste a um carro? Se é um macabra a gritar, isso o que é, o Ricardo. Bora, oh. Vamos cuidar assim. 7,16 pelo menos já dá 160 a pau não estava a dar ele vai a gritar não mete a quarta não estava a ver que estou a meter a quarta mas vamos a conduzir contra o vento estamos contra o vento estamos a andar contra o vento estamos a andar contra o vento olha ali o nitro está assim fora do carro qual é a velocidade máxima está morto ali está morto dos 140 devemos ir contra o vento 160 é o máximo vamos virar ao contrário vamos achar nitro vamos lá ver se aqui anda um bocadinho mais é estava contra o vento certeza já vai conseguir pôr a quarta ou não bora 160 e não passa nesta bocadinha não passa disto bora vamos voltar à cidade e pôr esta porra à venda e vamos tratar dos outros clássicos aí há aquele clássico deve ser mesmo bacana deve ser o mei-sense não está a passar para quê será um bocadinho mais partido não ser aquela de vou cobrar quatro carros vou pôr à venda vou cobrar quatro carros vou pôr à venda não vamos testar os carros vamos pôr o veneno vamos ver o que é que vai dar vamos fazer de vez em quando uns drift aquela coisada não é guys não é ora o carro está bacana não está destruído está bom vamos pôr-lo à venda vamos passar só uma esponjinha não é tal desligou saiu vamos lhe passar aquela esponjinha da horda não é olha aí muito rápido só ganhar pontinho de experiência é o bom olha aí vamos fazer o seguinte vamos fotografar salvar aquela ótica maravilhosa aquela gente brutal a ótica da frente e a gente também que a malta gosta de ver aquela fotografia de ademos e aquela fotografia mesmo de frente vamos pôr à venda quanto é que será que a gente vai pôr isto à venda isto é uma onda step comprei por quanto 115 ah tem 115 quilômetros tu não me deses uma coisa má ias-me matando ias-me matando oh Ricardo tu entera-te chaval entera-te meu entera-te bom vamos pôr à venda aqui por 30 pau acho eu o dobro 35 paus 35 paus e é o que é bora colocar à venda bom tá está à venda vamos abrir só o stand se aparecer alguém e agora vamos ali ver como é que é entretanto está a ficar de noite a malta já abasou não é pois temos que ir para o coisa vamos fazer o seguinte vamos pegar o TT e vamos até a casa com o TT para ver o what's up não é ó fechou deixa lá ver como é que é o TT o TT é sempre máquina olha aí o TT é sempre máquina isso é uma grande compra aqui vamos fazer dinheiro à série guys olha aqui é sempre máquina TT é sempre o TT é monstro olha aí o TT é monstro está feito vamos dar aquela dormidinha da ordem pá apagou olhar para dentro daquela maneira que faz assim o olho faz assim vamos buscar dormimos com o motor a trabalhar ninguém dormiu bora vamos já ver quanto é que o TT está a dar guys e depois vamos à oficina fazer o que é que o gajo também já deve estar no máximo o TT a ideia se calhar é neste não vale a pena aí já repará-lo é o que vai já repará-lo é a melhor coisa a fazer bora tá saiu primace abre isto vamos lá bora 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 vai 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 e tu viras ao contrário que eles depois só funcionam com os carros virados para a frente sai aí vai lá vai lá e o WhatsApp não existe problema nenhum no carro ai comprei uma máquina sem problemas estás a gozar estás a gozar comprei-me uma máquina sem problemas comprei-me uma máquina sem problemas gajo pau pau vai lá vai lá aí o WhatsApp eu dei meio toque do carro vai lá aí ajeita lá isso bora vamos ver quanto é que esta porra dá vamos ver quanto é que esta porra dá ganha-me da barca adorava ter uma barca destas na vida real peraí calo e clientes aí estamos sentados no banco de trás mas já repararam olha este 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 olha aí meu maninho sujo temos pena quanto 28 mil deixa lá ver quanto é que ela dá ela vai dar 25 mil nem quer negociar contigo vou negociar aqui com o meu primo vou vender por 32 32 primar se vais levar isto 32 nem meu nem teu negociar 32 olha aí 32 nem meu nem é teu vai bora está feito xó lora bora está todo rebaixadão este olha aí há mesmo todo rebaixadão vai ver quanto é que isto está e depois lhe metemos veneno quanto é que vai ficar quanto é que vai ficar a dar né ó já estava já dá para a frente sozinho meu bencina meu ah ricozão isso é do teclado não é zé não é sabem porquê que eu tive agora a dar tive agora a dar um jeito aqui ao setup todo o setup está todo nada eu não vos mostro porque vocês têm que ver o vlog do fim de semana passada aliás vão ter aqui um pequeno spoiler olha o que é que está aqui em cima olha o que é que está aqui em cima esse é o pequeno spoiler corta não mostra mais bora está a estar lá sozinho claro que está bora vou ver quanto é que isto está bora ai ai a linza ai 10 segundos 10 segundos e tardar a sentir será que conseguimos não o que é que a gente consegue dar velocidade máxima até a rampa os carros e a gente mete sempre até a rampa o tempo é de 0 ao 100 10 segundos 155 pau está a acelerar sozinho está a acelerar sozinho isso é uma exceira eu não consigo compreender bora 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 fica crescido não Zé, bora, depois vamos testá-lo a seguir, bora tá, bora, bom, vamos desligá-lo, e depois deixamos os dois para vender um no próximo episódio, não é guys? bom, tínhamos dado quanto com este 155, nem sei, de 0 aos 10, não é, bora vai ser máquina este, não vai guys? este vai ser máquina não, este é para bater os records, bora vou sair daqui a patinar, a moer e meto logo coisa, meto logo, é, 155, 10, bora 0 aos 100, deu 4.1 segundos, e é duas garrafas de litro que a gente gosta, é bom, mas assim não tem piada, assim não tem piada, dá para começar de novo, não, dá, a ideia é medir sem nós, já é isso, bora, bora, é medir sem nós, bora, agora não dá, não sabemos, a ideia é medir sem nós, porque a gente já sabe, com nós, ele vai dar muito mais de aia nós, já é em 21 km por hora, e a ideia é até aqui não, ela não passa dessa velocidade, tem que dar micro, não acho que não, só que agora já vai entrar aqui dentro, não passa daqui eu não apaga, José, bora, vamos voltar à cidade, tá? bom, vamos tratar dos dois carrinhos para deixá-los pipis para no próximo episódio, pão tirar fotografias a eles, metê-los à venda, ver que dinheiro é que podemos fazer, porque entretanto, quero ver se desbloqueio a tal habilidade, para a gente começar a ganhar dinheiro à séria, preciso comprar este aqui, os veículos sofrem menos dano e depois acho que é este aqui, o melhor preço, mostra o preço de venda, mostra o melhor preço de venda do seu veículo, eu acho que é este, menos zangados, isto aqui é para os gás limparem, vamos fazer a seguinte, vamos desbloquear este e vamos comprar este, tal, está feito, já temos, o que é que é aqui? Velocidade de reparação, preço do combustível, preço da pintura, preço da afinação e a velocidade de lavagem, eu acho que a ideia depois estará a investir aqui, ok, ok, lava os seus carros mais rápido, usando a máquina de lavar carros, bom, depois logo se vê, não é? Bom, vamos testar agora e vamos tentar perceber que diferença é que faz a tal habilidade que acabámos de desbloquear, entretanto, gastámos o combustível para caralho, só ter ido ali, não é? Ricardo, perfeito, vamos dar só um toquinho na chapa, não é? Se pudermos ali cabo, vou fazer o que? Vou inventar. Foda-se, impressionante, tu enquanto não desmanchas os carros todos, tu não fiques cansado, é, Ricardo? Está ali, Zé? Pau, pau. Agora a ideia é, do género, vou pôr 200 mil, o gajo vai-me dizer, está muito caro, e eu vou baixando até estar ali no limite, no ideal, é estar sempre ali num preço médio bom, porquê? O que é que vai acontecer? Vai acontecer, por exemplo, quando ele me disser que 150 mil é bom, eu meto a 170, ele vai dizer que já está um bocadinho acima, pode vender a 150 mil, percebem? A ideia é essa. Acho eu, sei lá, a gente depois testa, também não sei como é que funciona esta porra. Ui, saíste? Vou sair do carro, velho, eu não sei que botões é que eu carrego, que acontece tudo ao mesmo tempo, meu. Não há nenhum, bora, 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 bora aqui a traseira a dizer SS para a malta saber que é um Camaro e aqui o pau vai buscar, agora deixa-me lá ver como é que isto funciona para a gente perceber como é que isto funciona Ricardo, pau pau, pau pau, pau e pau, vamos supor que eu quero 100 paus por ele ah, ele diz-me logo aqui ele diz-me logo aqui, então posso pô-lo a 135, 135 mil e ele aqui vai-me dizer que está muito caro, é isso? preço alto, então vamos pôr a 125 mil 115 mil 115 mil para o vender 115 mil para o vender a 110 105 ou se fazemos uma guita do caraças nos carros agora devemos fazer-nos uma guita nos carros, bora pega lá nisto, dá-lhe aí isto precisa de estar aberto vamos ver se os queres vender hoje ainda cair, pau aí, quando tivermos o nosso primeiro é, vos é vocês até vão ficar a vender malas em esquerdo hoje gente ai, a gente vai dar limbo ah, está tó 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 ah, está tó tó Sujo, combustível, como é que está sujo, Zé? Ah, falta aqui a parte de trás, ninguém dizia nada à gente, né? E o carro é às postas, Zé? O carro é às postas, olha aí. What the f... Oito vezes é gente de interação de dar um carro com conforto. Então, primassa, como é que estás? Vens buscar, o teu marido faleceu, tenho um igual a este, né? 105, ok. Tu, quanto é que estás? 107. Epá, eu acho que tu consegues me dar os 112, meu. 112, se consegues. Se trouxeres, vai lá se trouxeres no bolso. Faz umas boedas. Ah, eu não sei mais fazer arame nos carros agora, velho. Deixa lá ver o que é que se passa com esta cor, que isto não me está a agradar nada. Esta cor não me está a agradar nada, cara. O que é que se passa aqui com a cor deste carro? Consegues me dizer, primassa? Vamos pintá-lo de... Isso. Ai, é mesmo dele, meu. Olha aí. Fiquei com dois tons. É melhor não mexeres. Deixa-te estar que já o compraste assim. Há algum modelo especial, não é? Há algum modelo especial. Que sida, é. Que eu vi isto mais gordo. Tá. Tá? Já que tenhas tirado fotografias aí, isto não? Aqui entre nós, Ricardo. Não. Streca. 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 Ah, Ricardo. Estás a pôr fotos e isto não vale nada. Está bem, é só para a minha cabeça. Para a minha cabeça vale. Está bem, guys? Para a minha cabeça está certo. Está bem? Está bem? Mas eu não perdo muito tempo com isto. Se vocês não fizerem as coisas mínimas com o jogo que tem, também perdem a piada. Esta porra, não é? Bom, eu acho que isto dá 85k, meu. Aqui entre mim e vocês. Não dá, não. Tens que eu pôr a... Tens que eu pôr a... 47k, 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 40k, vais pôr a 50k, vais pôr 50k, vais pôr 50k, pau, vai buscar. Dá. É, nossa, que carro estranho meu, não é? Bom, o que é que temos? O mercado de carros está aberto, são 7 da noite, é capaz que a gente não conseguiu vir neste carro hoje. O que é que achas, primo? Achas que sim? Que não? Que mais ou menos? Que dá para ti, não dá para mim? Que dá para mim, não dá para ti? Como é que é? Está tudo bem, não é? Amiguinhos, beijinhos e abraços, fiquem bem, arrebentem com esse sozinho do like daquela forma fantástica e absurdo que o Ricosão já vos habitou e a gente vê-se no próximo episódio. Oi, peraí que a gente ainda vai vender. Então, primo, estás bem? Não vais vazar, você ficou doido, mas não vais vazar que eu vim de chegar. Toda a gente viu os caras. Deixa eu ver, não vai nada. Peraí, quanto? 41, meu. Epá, eu acho que tu consegues 47 e meio, não é para mim, não é para ti, mesmo para eu fechar o stand e faço um descontozinho de 2 e meio. Claro, não estão. Ai, atras, 136 mil reais. Estamos cheios de aranha, Zé. E brincamos com os carros para a esquerda, para a direita. O Barriga está aqui, está contente de estar aqui na nossa ló. Zé, esquece do que tu viste. Bora, vamos para o contentor. Vamos dar aquela descansada real. E no próximo episódio, já se sabe, vamos experimentar novos carros. Vamos testar a velocidade. Vamos ver o que é que eles dão. Vamos tentar comprar um carochinho que ainda não comprámos. Ver quanto é que ele dá da origem. Para depois a gente meter veneno, para ver o que é que o veneno dá. E por aí vai. Está bem? Vocês ok? Rebentem com esse like. O like é muito importante, guys. E eu sei que vocês estão a gostar muito desta série. Beijinhos e abraços. Fiquem bem. Até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho